A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Às vezes é no meio do silêncio É uma pedra ou é um grito de um amor por acontecer Às vezes é no meio de tanta gente Que descubra afinal para onde vou E esta pedra e este grito são a história daquilo que eu sou Às vezes sou o tempo que é tarde em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim, alegro ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Às vezes sou o tempo que é tarde em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim, alegro ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Às vezes sou o tempo que é tarde em passar E e aí E aí O que é isso?